Olá, está no ar mais um programa da TV Creia Minas e esta edição é especial sobre os 15 anos do Creia Minas Júnior. Você vai conhecer um pouco da história deste projeto que aproximou futuros profissionais do sistema Confeia Creia. Vai ver qual a importância da participação dos estudantes na divulgação das ações do Conselho, no diálogo com as universidades e também com a sociedade. No estúdio, o novo presidente fala dos desafios do mandato e das ações do Creia Minas Júnior. E tem ainda depoimentos de quem participou e de quem participa do crescimento desta bela iniciativa. E tem muito mais. Fica com a gente. Desde sempre, os jovens são conhecidos pela força de mobilização. E este desejo de participar das questões que envolvem assuntos de dentro e até de fora das universidades, dá a este grupo o poder da representatividade. Pensando nisso e na importância de aproximar o Creia Minas dos futuros profissionais da área tecnológica, surge em 2000 o Creia Júnior, uma história de desafios e conquistas que você vai conhecer agora. O Creia Minas Júnior foi criado para promover a participação e aproximação entre os futuros profissionais da área tecnológica e o sistema Confeia Creia. A comissão é formada por estudantes e quatro conselheiros. Os alunos são convidados a participar voluntariamente e os conselheiros são eleitos em plenária. A ideia nasceu no fim de 1999. Na época, um grupo de estudantes se reuniu para procurar ações que suprissem as demandas deles junto ao Conselho. O Creia Minas percebeu a importância da participação de futuros profissionais nos debates. Todas as escolas e universidades do Estado foram convidadas a participar. Foram diversas reuniões até se chegar a uma proposta de criação da Comissão Especial Creia Minas Júnior. Em 13 de abril de 2000, foi aprovada em plenária e criada oficialmente a Comissão Especial. O então presidente Marcos Túlio de Mello relembra o início do Creia Minas Júnior. O Creia Júnior, ele vem nesse aspecto também de mobilização como um todo e de integração com a sociedade. E o futuro profissional, ele tinha um espaço muito pequeno dentro da ação que o movimento estudantil tinha. A participação normalmente das profissões tecnológicas na organização estudantil era baixa, era pequena. Desde sua criação há 15 anos, uma das principais propostas do Creia Minas Júnior é o incentivo aos programas de estágios. Uma das ideias foi a criação do banco de estágios, onde as empresas comunicam suas vagas, definindo assim o perfil ideal do estagiário para atividade. Outra proposta sugerida pela comissão foi a criação do selo Creia Júnior, que mostra o outro lado da moeda, distinguindo as empresas, que comprovadamente oferecem estágios de qualidade. De 2000 para cá, o Creia Júnior buscou ter em cada escola de nível superior e médio de Minas Gerais pelo menos um aluno ligado à comissão, responsável pela divulgação e reuniões junto ao corpo dissente e difundindo as ações do Conselho em todo o Estado. Para isso, são muitas atividades, visitas técnicas, palestras, participações em simpósios e encontros com estudantes e profissionais de todo o país. No ano de 2005, foi criada a Cartilha do Estudante Sonhar, Aprender e Construir, uma ferramenta para os novos membros da comissão conhecerem a missão do Creia Júnior e assuntos da área, como registro profissional, salário mínimo da classe e código de ética. Atualmente, são 45 núcleos no Estado de Minas Gerais Núcleo Rio Grande, Araxá, Iturama e Uberaba Triângulo, Ituiutaba e Uberlândia Núcleo Noroeste, Patos de Minas, Rio Paranaíba e Paracatu Núcleo Norte, Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas Núcleo Nordeste, Nanuque, Governador Valadares e Teófilo Otone Vale do Aço, Caratinga e Patinga, Itabira, João Molevade e Manhuaçu Núcleo Sudeste, Juiz de Fora, Leopoldina, São João del Rei e Viçosa Sul, Itajubá, Poços de Caldas, Poço Alegre, Muzambinho e Santa Rita do Sapucaí Núcleo Centro-Sul, Guachupé, Lavras, Machado e Varginha Núcleo Centro-Oeste, Pondospacho, Itaúna, Divinópolis, Formiga e Passos Região Metropolitana, Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, Ouro Branco e Ouro Preto Nos últimos 15 anos foi possível notar que o CREA Minas Júnior é mais que um espaço para debater temas nacionais Os estudantes que participam da comissão, além de acesso direto ao conselho, contribuem para o desenvolvimento do país Sendo um importante canal de interlocução entre alunos e CREA Minas Então o CREA Júnior tem essa função de ajudar a estruturar e organizar o futuro profissional Para poder fazer o debate do que é a sua profissão e da integração que ele pode fazer e o sistema pode fazer Junto com a instituição de ensino, enquanto ele ainda não é um profissional formado Ele conhecer a realidade da profissão, ele participar do debate e trazer a sua contribuição O CREA Júnior é um profissional E nestes 15 anos foram muitos os colaboradores nesse processo de crescimento Ao longo do programa você vai ver depoimentos de pessoas que fazem parte desta história E a gente começa com a fala do presidente do CREA Minas, Engenheiro Civil, Jobson Andrade Como bem dizia o poeta que o novo sempre vem A origem do CREA Júnior tinha muito a ver com a entrada do conhecimento a respeito do CREA Dos nossos normativos, das nossas missões e até do nosso código ético dentro das universidades Foi uma forma inicial de colocar o estudante mais inteirado do que é o exercício da profissão de engenharia Mas hoje os estudantes, o CREA Júnior, os meninos que lá estão, eles dinamizaram em muito Então tem uma interface muito interessante com a universidade Em Minas Gerais ajudaram, contribuíram muito com a nossa feira científica e tecnológica Promoveram palestras, mas que dobraram os núcleos nas universidades E eles têm uma dinâmica de planejamento muito interessante Que permite com que eles façam de forma organizada uma série de eventos durante o ano Entre palestras, seminários, participações, visitas técnicas Para o futuro, esse futuro próximo, eu imagino que o CREA Júnior tem uma missão específica Junto às empresas Júnior, de desenvolvimento dessas empresas Nós queremos criar o colégio das empresas no CREA, aproximando as empresas das universidades E o papel central de todas essas interfaces e interações são os estudantes Ou seja, essas interfaces estarão focadas nos estudantes que fazem parte do CREA Júnior Então eu tenho certeza que com isso o CREA dá uma grande contribuição E os próprios estudantes que fazem parte do CREA Júnior conseguem hoje levar a nossa história A nossa missão, o nosso trabalho para dentro da universidade Criando um ciclo virtuoso nessa relação Para falar sobre as ações e os desafios para o mandato Eu recebo aqui no estúdio o novo presidente do CREA Minas Júnior O técnico em elétrica, Maicon Juan de Souza Que também é estudante de engenharia civil, não é isso? Maicon, prazer tê-lo aqui Parabéns aí pela eleição E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse seu primeiro encontro Com o CREA Minas Júnior Porque também ele foi decisivo para você também, né? Claro Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite E dizer que é sempre um prazer estar falando do CREA Minas Júnior Bom, eu entrei na universidade em Diamantina Universidade Federal do Vale de Quintião em Mucuri E estava sentindo falta no meu segundo ano na universidade Estava sentindo muita falta de ser mais útil Porque estudar, a gente estuda, mas sente falta de fazer uma coisa na prática Então eu fui atrás procurar eventos, esse tipo de coisa E encontrei o CREA Minas Júnior através de um amigo Ele me falou sobre as atividades E depois uma outra amiga me convidou Para um circuito de palestras que estava tendo Lá no Ofteado da Prefeitura em Diamantina E eu fui e participei Gostei demais, perguntei quando que ia ser o processo seletivo E eles falaram que eu ia ficar sabendo Via rede social e site da universidade Esperei, quando saiu, fui, me candidatei E consegui entrar, graças a Deus E como eu já tinha uma experiência de trabalho Antes de ter entrado na universidade Conheci algumas pessoas de empresas Já me colocaram como coordenador de estágio E a partir daí comecei a trabalhar dentro do CREA Minas Júnior E até o dia de hoje E eu queria que você falasse um pouquinho Sobre essa coordenação de estágio Porque a gente imagina que esse ponto, o estágio É uma preocupação do estudante Ele ter esse primeiro contato Ele conseguir, às vezes, uma empresa legal Uma colocação na área que ele gosta Como é que o CREA Minas Júnior atua nesse segmento de estágio? Sim, nesse quesito de estágio Que é um dos mais importantes Nós temos alguns programas Como tem uma iniciativa do Núcleo de Ouro Branco Que tem a fila de recrutamento Que eles fazem os estandes Com as empresas da região E as empresas apresentam Se apresentam e apresentam os processos seletivos Para estágio, treine E essa é uma forma de estar fazendo uma ligação Entre os futuros profissionais recém-formados Com as grandes empresas e com os melhores profissionais Então nós trabalhamos muito com isso Procurando estágios e indicando Temos várias empresas como parceiras em eventos Que às vezes precisam de algum estagiário Lançam os editais E já nos avisam Para nós podermos indicar Pessoas para estarem participando desse processo Como, por exemplo, a Vale Que sempre tem o processo dela Ela já avisa Ela tem uma parceria com o Núcleo Itabira Já avisa o Núcleo Vamos divulgar Então faz um trabalho bem bacana E estamos tendo bons resultados com isso Você estava me dizendo anteriormente Sobre Montes Claros Também que já tem uma feira grande Lá também, né? Sim, em Montes Claros Nós temos o Fórum das Engenharias Que, se eu não me engano, agora vai ser o terceiro ano Vai ser no final de agosto Que vai ser realizado Estamos aguardando um público De cerca de 1.200 pessoas Porque nos outros anos Tivemos um grande público Mas as inscrições acabaram muito rápido Muita gente que queria estar participando Não pôde E promove palestras Discussões com políticos Grandes empresários Acerca da economia E da situação do norte de Minas Esse de Montes Claros é específico Em prol do desenvolvimento do norte de Minas E também tem as visitas técnicas Dentro desse simpósio que eles fazem Dentro desse fórum Eles promovem as visitas técnicas Nas empresas De praticamente todas as engenharias Que tem ali dos cursos de Montes Claros E como é que funciona isso? As universidades entram em contato com o CREA Minas Para poder ter um núcleo Para poder participar Como é que é feita essa ligação Entre vocês e também as empresas? Sim, os núcleos Nós já temos núcleos em 44, 45 cidades Estamos abrindo mais um agora Em Campo Belo Nós fazemos um estudo Uma pesquisa de onde tem As universidades As instituições de ensino superior E de cursos técnicos Dos cursos abrangentes ao sistema com o CREA Depois desse levantamento Nós vamos analisar a situação da cidade Se tem como montar um núcleo ali Procuramos algumas pessoas A maior dificuldade até é essa Porque como em cidades distantes Nós não Às vezes não conhecemos ninguém Então temos que ir atrás Encontrar alguém lá que queira Fazer Explicar E daí Quando conseguimos as pessoas Montamos o núcleo E aí o núcleo fica Com a parte de conseguir O apoio da universidade Aí ele vai atrás da universidade Mas eu já vi casos A universidade vinha atrás também É de sim Já ficar sabendo Isso Como por exemplo Esse núcleo que a gente Que nós vamos abrir em Campo Belo A própria universidade Já veio atrás Para querer saber Como vai ser Se é uma parceria Formal Se não é Se é só comunicação Só divulgação Então a própria universidade Já veio atrás Para querer saber Eu acho que Que essa atitude Das universidades Das instituições de ensino Virem atrás Já mostra O profissionalismo Que o CREA Minas Júnior tem Uma das metas do CREA Que é Valorização profissional Porque vocês já conseguem Fazer isso Desde o momento Da universidade Do nível técnico Também Que também É importante Estar junto com vocês Até que você falasse Um pouquinho sobre isso Não Claro Nós tratamos de igual Universidades As instituições de ensino superior E os cursos técnicos Porque Ambos fazem parte Do sistema Com o CREA E ambos Precisam Por exemplo Os futuros profissionais Estão ali Os discentes Eles só estão estudando Hoje em dia Para você ser um técnico Para você estar assumindo Uma equipe Para você ser um engenheiro Você precisa ter um perfil De liderança E para ter esse perfil De liderança Você precisa fazer alguma coisa Para poder começar A surgir esse perfil Dentro de você Então O CREA Minas Júnior Faz esse trabalho Da valorização profissional Como Eu costumo dizer O CREA Minas Júnior Ele é O espaço de incremento Da formação E valorização profissional Então Nós trabalhamos Com essas atividades Em prol Desse ponto mesmo Pois é Agora E falar a liderança Você agora é o presidente Do CREA Minas Júnior E acredito que tenha Muitos desafios Mas isso vai falar Para a gente No próximo bloco Está certo? Fica aqui com a gente Então No próximo bloco A gente continua O bate-papo Com o presidente Do CREA Minas Júnior Maicon Juan de Souza Não saia daí A gente volta já Estamos vivendo Um momento único Mais do que nunca É hora de debater E encontrar caminhos Para questões fundamentais O papel de cada um É muito importante O CREA já está Está fazendo a sua parte As câmaras temáticas Do CREA Minas Foram criadas Para oferecer Estudos e propostas Para grandes temas Como Mobilidade urbana Rodovias E valorização Profissional Uma valiosa Contribuição Para um futuro Mais justo E economicamente Sustentável Estamos vivendo Um momento histórico Batalhamos cada vez mais Por nossos direitos E por uma sociedade Melhor para todos Participar Exigir E fiscalizar É muito importante É isso que o CREA faz O CREA Minas Fiscaliza o exercício E as atividades Da engenharia Da agronomia E das demais áreas Tecnológicas Um profissional Legalmente habilitado É fundamental Para garantir Obras e serviços Mais seguros E com muito mais qualidade Estamos vivendo A era da conectividade Um tempo Onde a informação É tudo Estar preparado É fundamental O CREA Acredita nisso O CREA Minas Facilita o acesso Amplia a troca De informações E atende Cada vez melhor A sociedade As empresas Aos profissionais Da agronomia Da engenharia E das demais áreas Tecnológicas São muitos os canais Escolha o seu Estamos de volta Com o programa Especial Sobre os 15 anos Do CREA Minas Júnior E hoje a gente recebe No estúdio O presidente Maico Ruandes Souza Que é técnico em elétrica E também Engenheiro Estudante de engenharia civil A gente estava conversando A gente estava conversando anteriormente Sobre os núcleos E eu falei também Você agora como presidente Quer dizer que atuou Bem para você Essa questão de liderança E de querer participar De querer conhecer mais Levar informação Porque o CREA Minas Júnior Tem muito isso Levar informação Para muitas universidades Muitos estudantes Que às vezes Nem sabem Como é que o conselho Pode ajudar E pode ser tão presente Na vida do profissional Isso Nós temos promovido Bastantes eventos Além de Nesses eventos Além de Pegar a valorização profissional E também as ações sociais Que são em prol da comunidade Temos também Eventos que mostram Para os futuros profissionais Como é o conselho Nós fazemos também Essa ponte de ligação Temos Quando chega no nono Período Por exemplo No décimo De engenharia E também no último Período De curso técnico Nós promovemos Palestras De registro profissional Onde é falado Como funciona o conselho A importância do conselho Dentro da nossa profissão Porque ele briga Pelos direitos profissionais Conseguimos passar A conduta Das profissões Também do conselho Então Nós temos Esse trabalho A importância de ter Um conselho forte Isso É porque um conselho forte Fortalece a profissão Então Tem sido muito importante Essa parte E qual que é o seu desafio Agora como presidente Do CREM do Júnior? Bom Como uma nova função Vêm muitos desafios Eu creio que Alguns dos desafios São Em prol De uma padronização Maior do grupo Porque Hoje em dia Administrar uma empresa Já não é tão fácil E você administrar Uma organização Que tem mais de 300 pessoas Que são distribuídas Em 46 cidades Então Às vezes fica meio Um pouco complicado De conseguir padronizar tudo Mas nós estamos conseguindo Fazer um bom trabalho Deixar o grupo mais coiso E mais profissional ainda Do que ele já é E isso até Acaba fortalecendo A imagem do CREM Minas Júnior Junto A novas parcerias Que é importante Isso Muito importante Nós além de Fazermos Essas atividades Nós também apoiamos Organizações empreendedoras Como a FEJENG Que é a Federação De Empresas Juniores De Minas Gerais Então Eu creio que Trabalhando Em prol De uma padronização Esse trabalho Já vem sendo feito Há dois anos E nós estamos Dando continuidade Eu creio que Um outro desafio É dar uma motivação Também para os novos núcleos Para poderem estar Vendo o trabalho Dos núcleos Que já estão mais consolidados E estar aprendendo Também Estar podendo repassar Isso para eles Para poderem estar fazendo Grandes atividades E também dando subsídios Para eles Dando apoio Auxílio Em todas as etapas De trabalho deles E um até Desses subsídios Que nós vamos dar Estamos elaborando O projeto Já está praticamente pronto Que é o projeto Das carteirinhas Esse projeto Ele vai Agregar um banco De dados muito grande Para o CREAMINA Júnior Porque Essa carteirinha Ela vai ser distribuída Para todos os estudantes De cursos técnicos E de engenharia Agronomia Das universidades Então Já nessa Enquanto você está Sede 100 Você está na universidade Você já vai se sentir Parte do conselho Porque você já vai ter Uma carteirinha Do CREAMINA Júnior Livre de pagar Qualquer mensalidade Mas você vai estar Lá participando Você vai ter acesso Ao banco de dados De estágio Que está sendo elaborado Você vai ter Benefícios Com os parceiros Do CREAMINA Júnior Então Esse é um dos subsídios Um dos apoios Que nós Já estamos Com o projeto Praticamente pronto Que vai ajudar Muito os núcleos E o que a gente percebe Também É que o CREAMINA Ele dá voz Para o CREAMINA Júnior Vocês têm espaço Para colocar propostas Para opinarem E isso é muito importante Para o jovem Que está estudando Saber que ele pode ser Ouvido pelo conselho E pelas autoridades De uma forma geral Não, claro O CREAMINA Tem concedido Um espaço muito grande Para nós Dentro Das assembleias Também tem Como por exemplo A SOEAR Que tem uma vez por ano E cada dois anos Tem o CNP Então Que é o Congresso Nacional De Profissionais Tem enviado Representantes Do CREAMINA Júnior Eu pude estar Nos dois últimos anos No Rio Grande do Sul No Piauí Participando Então Nós vemos que Nós temos Nós somos ouvidos A nossa opinião Dentro dos projetos Para os próximos anos Na engenharia Contém a nossa opinião Significativa Isso A nossa opinião É significativa Para a elaboração De uma proposta De um projeto Então Então isso É muito bom Porque você sabe Que você já está brigando Pela sua profissão Antes mesmo De você ser um profissional Então isso E como é que tem sido A gente percebe Que hoje o CREAM Porque está fazendo 15 anos No início Eu imagino que era Uma forma de estruturar Essa ideia Que é muito bacana Mas hoje o CREAMINA Júnior Já está consolidado Como é que é o retorno Das universidades Dos estudantes Você percebe Que já existe Uma integração maior O pessoal já fica Empolgado mesmo Com a atuação Do CREAMINA Júnior Quer participar Das palestras Quer estar atuante Nisso aí Não Sim Com o passar dos anos Vem aumentando muito Essa participação O CREAMINA Júnior Foi o pioneiro Nessa ideia Hoje nós temos CREAMINA Júnior Em 22, 23 estados Se não me engano Então Está com participação Dentro do Conselho Federal Nós temos Representante nacional Que está lá Também participando Então Eu posso dizer Que a cada ano Que passa Está se consolidando Mais ainda Hoje Com 15 anos O CREAMINA Júnior É um grupo consolidado Tem atraído Os futuros profissionais Os recém-formados Para as atividades Está tido um grande público Em praticamente Todos os núcleos Principalmente nos núcleos Que já são maiores Que já tem mais Aquela Que já tem uma comunicação Mais forte Então Hoje Nós somos vistos Como um grupo profissional E Com Posso dizer Com uma moral muito grande Porque dentro das universidades A própria universidade Nos procura Quando precisa fazer Algum evento E sempre Vocês dão apoio Nesses eventos Sim Damos apoio E também Prefeituras Têm nos apoiado Porque o CREAMINA Júnior Também tem o cunho social Tem feito Ano passado Se não me engano Foram feitas mais de 150 Ações sociais Dentro dos núcleos Então Apoio em doação de sangue Campanha do agasalho Então também Nós temos o apoio Da comunidade Então não é só Da universidade Não é só Da instituição de ensino Então Então Tinha uma coisa Mais humanizada Também Sim Mais humanizada Porque Se nós temos o crédito De fazer os trabalhos Dentro da universidade Por que não usar isso Para a comunidade também Então aproveitar Que nós temos Essa visibilidade Muito boa E poder Estar fazendo Uns trabalhos Também sociais E a Faceintech Também é um É um local Que vocês apoiam É um projeto Que vocês apoiam Muito também Sim A Faceintech É a feira de inovação Tecnológica Do CREAMINA Tem alcançado Números de inscrições Record nesse tipo De 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 evento É uma vitrine mesmo Foi muito bacana A ideia E o CREAMINA Júnior Tem trabalhado Apoiando Principalmente na divulgação E E como é feita Essa divulgação São palestras Apresentação da Faceintech Para os coordenadores De curso Para os professores Dentro das salas de aula Isso aí Olha Muito obrigada A participação Mais aqui no programa Foi um prazer Conversar com você Né Suas ideias Eu espero que Que os desafios Sejam fáceis De ser cumpridos E você volta aqui Para conversar com a gente Mais vezes Trazendo novas Novidades aí Para a gente Muito obrigado A experiência é fantástica Os ganhos Para mim Para a minha formação Foram excepcionais Tanto como Incrementa A minha capacidade técnica A minha rede de relacionamentos E principalmente Porque eu conheci Muita gente De todos os estados E diversas instituições De ensino E que a gente vai continuar Com os nossos pilares De valorização profissional Formação de jovens lideranças E divulgação do sistema Com fé e creia Por mais um ano E por mais longos anos Desde 2000 A gente já existe E a gente espera Continuar fazendo a diferença Por muito mais tempo A abertura do CREA Juno O que é para os estudantes? É uma forma deles Conhecer o sistema Com fé e creia Conhecer o lado Profissional de cada um O que o CREA Pode oferecer para eles O lado institucional Então é um crescimento Muito bonito Porque não só bonito Mas de grande importância Para o profissional Para esses jovens Que vão inserir no mercado A todos Eu desejo Um grande Um grande crescimento E que eles Continuem fazendo Esse trabalho maravilhoso Nas suas regiões Nas suas regionais E que futuramente Os frutos serão colhidos No sonho de se tornar Um profissional de sucesso Para a maioria dos estudantes O primeiro desafio É passar no vestibular Mas logo vem o segundo Conseguir um bom estágio E quando cumprida Esta etapa Surge nova preocupação A conquista Do primeiro emprego Mas tudo isso Faz parte do processo O importante É não perder o foco E buscar informação As empresas Também estão em busca De estagiários E novos talentos E se você é aluno De cursos Da área tecnológica Ainda pode contar Com o apoio Do CREA Minas Júnior Catiene Veio do norte De Minas Em busca De um sonho Ser engenheira Quando estava No quinto período Começou a busca Pelo estágio E foi ótimo Para estudante No oitavo período Ela foi contratada Pela construtora Onde começou Como estagiária Para ela Praticar O que se aprende Em sala de aula É fundamental Para o desenvolvimento Profissional Na empresa é prática Você está aprendendo Com quem está fazendo Você está vendo Fazer Vendo acontecer Você aprende muito mais Vendo fazer Do que escutando Então ajuda muito Assim como ela Milhares de estudantes Estão em busca Do estágio Ou primeiro emprego É aí Que entra também O apoio De instituições Como a Associação Brasileira De Recursos Humanos Onde Elayne é diretora Ela explica Que as condições Para se conseguir estágio E até mesmo Tão sonhado Primeiro emprego Mudaram Antes Eram comuns Exigências Como por exemplo Período mínimo De experiência A experiência Ainda é importante Em algumas áreas Mas a gente já percebe O movimento Na maioria das empresas De se valorizar Profissionais inexperientes Que é uma forma De ela capacitar De transferir Seus valores E demonstrar Para essas pessoas O comportamento Que ela espera Dados da Associação Brasileira De Recursos Humanos Revelam Que a faixa etária De quem está Em busca Do primeiro emprego Ou estágio Está entre os 20 E 25 anos E um dos diferenciais Desta conquista É investir Em autoconhecimento É buscar Sempre se atualizar É buscar Uma instituição De ensino superior De fato Reconhecida No mercado Que ele dê Uma base teórica E também Uma visão De mercado Um pouco mais Abrangente E mais atualizada Em relação Ao que acontece Nas empresas No mercado De trabalho O assunto estágio Tem mão dupla Se por um lado Existem milhares De jovens Em busca Em busca De uma oportunidade Nas empresas A necessidade De novos estagiários Também é grande O Instituto Evaldo Lodi Encaminha estudantes As grandes empresas Para serem contratados Como estagiários As principais demandas Vêm das engenharias Civil, elétrica De produção E mecânica Daniel É um dos responsáveis Pelo encaminhamento Dos jovens Eu tenho uma demanda Que ela é operacional Então ela vai exigir Um candidato Que ele tenha Uma atenção Mais concentrada Que ele foque Nos resultados Que ele tenha Uma agilidade Na resolução De problemas Por se tratar De candidatos Que vão estar Ligados diretamente Aos problemas Da linha de produção E por outro lado Eu tenho Aquela demanda Que ela é mais Estratégica Do ponto de vista Do planejamento Então aí Eu vou estar Tratando com candidatos Que tenham Uma boa comunicação Uma boa fluência Uma boa escrita Criado em abril de 2000 O CREA Minas Júnior É um espaço Para debater temas nacionais E com isso Contribuir Para o desenvolvimento Do país Ao longo dos anos Transformou-se Em um eficiente Canal de interlocução Dos estudantes Com o Conselho Além de disseminar Informações Sobre legislação E ética Profissionais O CREA Minas Júnior Promove congressos Simpósios Visitas técnicas Palestras com empresas E ações sociais É um excelente palco Para você Estar cada vez mais Próximo do mercado E do Conselho Que vai te trazer A valorização profissional Vai te mostrar Pessoas Que serão suas referências Como profissional Te deixará próximo Das empresas Em que você Poderá atuar Por isso O CREA Minas Júnior Se tornou Um multiplicador De lideranças Dentro das universidades E também Na sociedade A partir da instituição De ensino Que você Agrega valor A competências Como habilidade Lógica Visão sistêmica E relacionamento Com os colegas É lá que nasce Todo esse embrião Fácil não é E Catiane sabe disso Mas depois de ser Contratada O pensamento Já está voltado Para o futuro Para quem ainda Está no início Desta busca Ela tem apenas Uma dica Eu costumo dizer Que persistência É a alma de um negócio E é verdade Porque por exemplo Deu errado hoje Tenta amanhã Tenta depois Até você conseguir Não pode desistir não Para mim Essa experiência De fazer parte Do CREA Minas Júnior É muito gratificante Porque Ter a oportunidade De estar trabalhando Ali De estar levando Informação para as pessoas De certa forma Até ter que buscar Informação Para levar adiante Então eu conheci O CREA A importância Do CREA A importância Na vida profissional Das pessoas E pude levar Isso adiante De pessoas Que estão entrando Na faculdade O curso técnico Então é bem interessante Poder fazer parte Da vida das pessoas Nesse sentido E acho muito bacana Também Por exemplo A gente escolher um tema Definir um tema E reunir pessoas De diversas faculdades Interessadas Naquele tema Em específico Que vem De lugares diferentes Com culturas diferentes Debater um assunto Em comum Então é muito interessante Ouvir Aprender um pouco Do que as pessoas Tenham passado Do que elas Tenham a dizer Referente àquilo ali Então eu cresci Muito com isso Como profissional Como pessoa Fora o network Que a gente adquire Conhecendo as pessoas Os profissionais Indo nas empresas Conhecendo na prática O que é Que elas aprendem Nas faculdades Então isso é muito bacana Para a gente Eu gostei muito De fazer parte Dessa história E quero continuar Fazendo parte Dessa história O programa de hoje Fica por aqui Obrigada pela companhia E até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri